Vamos ouvir a floresta Tudo que ela nos ensina Na voz de um homem guerreiro O Brasil dos brasileiros União das culturas União dos povos União das ideias Amores e lutas no seu coração Francisco Piango 50 a 50 Um homem lutando por todo o planeta Francisco Piango 50 a 50 Um homem lutando por todo o planeta Francisco Piango 50 a 50 Um homem lutando por todo o planeta Francisco Piango 50 a 50 Um homem lutando por todo o planeta Homens e mulheres lutando Com Francisco Piango Deputado federal O povo do Acre Que é Francisco Piango 50 a 50 Deputado federal Francisco Piango Francisco Piango 50 a 50 Um homem lutando por todo o planeta O 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 Homem lutando por todo o planeta